Ainda falam que pescador é mentiroso, mas graças a tecnologia vemos uma cena impressionante galera Veja só, os pescadores costumam deixar os peixes em um saco ainda imerso na água Mas a cobra percebeu isso e veja só o que ela fez Mas antes do vídeo já vai deixando seu like e se inscrevendo aí no nosso canal Vou levantar ela aqui O peixe vai embora Pantanal, até o homem levantar ali Aí moço, está enrolado no saco de peixe Então galera, quando os pescadores foram recolher o saco de peixe Achou que estava pesado a mais que o normal E aí que eles tiveram essa grande surpresa Essa cobra é uma sucuri, ela é atraída pelo cheiro dos peixes Ela costuma comer peixe E aí ela encontrando uma presa fácil Ela não iria perder tempo Mas o pior é que os peixes estavam bem guardados E ela teve trabalho para conseguir pegar Inclusive não conseguiu O saco é muito resistente E os peixes foram resgatados com sucesso E só lembrando que aqui é apenas a nossa opinião O nosso comentário Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Comentar aí abaixo Compartilhar o vídeo E se ainda não for inscrito Não perca mais tempo Se inscreva e adive o sininho